Foram incinerados hoje os 970 quilos de maconha apreendidos na noite desta quinta-feira no quilômetro 187 da rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. A droga estava escondida em uma carreta carregada com feno. A ocorrência contou com o apoio do canil da PM de Tatuí. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do veículo foi detido após demonstrar comportamento suspeito. Ele que já tem passagem por tráfico de drogas. Permanece à disposição da Justiça.